Isso que é um três cilindros de respeito, caralho. Tá desgraça. Nem correr eu posso. Vai, trouxas. Ô, que não é esportivo agora. Opa! Atau. Atau! 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 o cara passou no vermelho direto ali viado aí deu ré, ele passou da faixa e voltou pra quem não sabe tem o radar ali quer dizer que ele não passou acima da velocidade porque não deu flash olha lá o radar você que manja pra caralho de carro qual é o nome do motor do Subaru que vai ser honking maravilhoso Boxer entendi, jura é um Porsche de gasolina, parabéns é um Porsche de gasolina, parabéns já era Aquele bolinho primeirinho cinza ali, mano, merecia umas rodinhas, era o 18, né, velho? Nossa, velho, você viu que lindo? Isso que é um 3 cilindros de respeito, caralho. Agora fala se nós não encontrou o verdadeiro Brian, é um Brian, cara, esse é Juro, porém é uma piada. Lembra muito o Alê, né, o colinho dele, azul. Não, o do Alê já tá mais personalizado, já. É daquele moleque lá do amigo do Gabriel. Ah, do Aldo. Opa! Aí o cara tá me comimentando embaixo. Vai morrer aí, garoto! É, assim fica cadeirante. Não avisa não, caralho. Se ele sair atropelado, ele te ganha visualização pra p***. Que cê pra da p***? Ah, certinho. É aí mesmo. Passa, dá contra a voa e p***. Não, certeza. Esse maluco ligou muito p***. O que foi? Aquela primão ali é dub. Dub? Por quê? É uma SUVzão grandão, com uns rodão rebaixado. É dub. É que o dub não é dub. O dub é uma cultura que eu não participo mais. Agora eu sou... É... Vamos ver a gente vai falar. FUT! Ah, tentando se fazer. FUT! Na verdade eu sou lá. FUUT! Opa! Agora mais! Fiquei o mundo com mais! Fiquei o mundo com mais. Fiquei o mundo com mais! Fiquei o mundo com mais! Olha o cafezinho Copinho de café Esse carro tá pra caralho Tem duas versões top Uma de 185 cv e uma de 182 cv Olha, virei o manual Não só em treino de carro, coisa diferente de você Vira da f*** Opa 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 Chupaca, você é boa até pra fazer piada A gente vai embora, eu não vou vestar com você Caralho, véi Nossa, tá linda Parece bom, o da BMW zerou no gosto, hein, pai Era uma BMW aquilo? Zerou no gosto, pai Caralho Durava que tudo era uma Paraty, mesmo Mas mesmo assim, muito topo, mano Parabéns Pô, não sei se põe, amor A desgraça Tá na f*** Minha orelha Nem correr eu posso Opa, me doeu, mano Nossa Olha lá, vai sair de novo O cara faz isso Não for de gasolina, dá mó medo Não for de gasolina, não for de gasolina Não for de gasolina, não for de gasolina Vai, trouxas O que não é esportivo agora? Não é esportivo Não é esportivo agora? Tá na parte passage Francana A CIDADE NO BRASIL 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 É rapaziada, agora comenta qual é o seu JDM dos sonhos Que eu vou te falar Mano, é foda porque todos os JDM eu gosto Tipo, os STI, os EVO, os SKY, NSX, S2K Mano, é foda Mas não sei Vamos ver assim, vamos limitar A esses dois Qual você preferir ter na garagem O 70 ou o EVO Comenta Vamos ver a briga de quem ganha Era o Brian? Você viu? Tô nerd, velho Se você perdeu a Hulk do início A prata Tá havendo a Lanterna Verde ali Ah, foi encostar ali Ah, foda, gênio Parabéns, você vai pensar que vai ser mesmo sozinho, irmão O Windows 98 atualizou? Ah, foda Ah lá, a Lanterna Verde também Viu a minha aranha? Olha a minha aranha aí Tô seu fã, hein, cara E aí, monstro Bom demais E aí, na correria, hein? Na correria, mano Tá bom hoje? Tá mais ou menos Quinta-feira vai parado? É, mais sinal de semana que estrava A semana é foda Pra mim aí, pô Fala forte lá, mano Fala, velho Fala, velho Dá uma hora, hein, mano Tá de situação, hein, mano Falou, falou Fala, mano Que foi ela, hein Fala Vamos lá, vamos lá. Viu? A gente sai do Brian, o Brian vem até nós, se não é que a gente voa pra caramba. Chama-nos esportivo, pai. Viu? África. Viu? 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 A CIDADE NO BRASIL